E salve galera, beleza? Voltamos com mais Tactics Ogre Reborn Vamos continuar aqui de onde a gente parou A gente parou aqui nessa parte do game onde a gente tem que ir pra Balmamusa fazer uma revolta de trabalhadores escravizados Vambora, vamos continuar aqui pra Zeodmurs, que é esse lugar aqui Performar uma ação com debuff no inimigo, usar um ataque que acerta múltiplos no negocinho Ah, isso aqui é fácil E qual que era a outra? Obter uma carta de buff, ok Ice Blast 2, caramba Beleza Esse aqui vai ser fácil Seguinte, vamos dar Scout e ver quem tá no campo de batalha Ver quais inimigos tem pra enfrentar Lagartos, galera Olha só Tá bom, gelo Gelo Vento Gelo Gelo Beleza Tem muito inimigo com dano de gelo aqui É Eu acredito que o fogo é forte contra gelo, não é? Vamos colocar no nosso Runifencer Que é esse personagem aqui Umas habilidades de fogo Posso tá errado, né? Deixa eu ver Ele já tem fogo aqui Instill Fire nele Beleza Desse jeito ele consegue É Se bufar com fogo pra matar os inimigos Eu não tenho outras habilidades aqui não Pra ajudar mais do que isso, não Essas aqui são as melhores que eu tenho no momento HP Deixa do jeito que tá, vai Cadê? Todos os personagens já estão bufados o suficiente Vambora Eu vou com dois healers no grupo Deixa eu ver Tem essa arqueira na frente? Tira ela E você na frente Runifencer Vem a arqueira do lado aqui Só tem sete deployed? Por que que só tem sete? Pronto Agora tem oito Não, não, não Pera aí Canopus fica Vou ter que tirar um arqueiro Tira um arqueiro e bota o Canopus Beleza Beleza Vambora GG, galera Não sei se a gente leva o Exorcista O Donalto Vamos tirar o Exorcista? Vou colocar um arqueiro, vai Pronto Vamos embora Já tá todo mundo aqui Quem não é inscrito no canal Se inscreve pra receber mais vídeos do jogo E quem já é, mete aquele like, galera Vambora E se eu espirrar no vídeo é porque eu tô resfriado Quebraram pelas nossas Quebraram nossas fileiras, não é? Eles Eles quebraram nossas linhas Eu sempre soube que Brian não era nada Só fala Ah, ele tá falando do cara que a gente derrotou Ele sempre soube que o Brian não era de nada Já faz um tempo que os meus bichinhos Não sentem gosto de batalha Ele é um Beastmaster Então ele tem animais Grifos Verda Caralho, tem um grifo Obda Obda Verda e Obda Legal, mano E o que o resto de vocês está esperando? Vem pra cá logo Olha o pessoal dele, mano Caralho Verda Obda Obda Mostra como é que a gente faz Ferrou, mano Esse aí nem teve enrolação, esse cara Já começou a porradaria com ele Vamos lá E o Battle Os grifos se movimentam muito, né? Acredito eu É, mas Foram pro lado errado ali Tem água pra todo lado aqui Eu deixei alguns personagens na IA, tá? O O O nosso caro Personagem alado Tá na IA Mas o resto a gente controla o normal Meditate Concentration Vamos lá Com o Maguinho Vem pra cá, Maguinho Cornel se bufou Com fogo Eu meditei Perfeito Aqui a gente tem que se movimentar Com cuidado, né? Vamos vir pra esse lado aqui Back attack Agora o principal Pra onde é que a gente vai aqui? Vamos vir cá pra cima, vai Proteger a nossa irmã O Cavaleiro Vem pra cá, pro meio Cavaleiro Eita, a mulher foi lá na frente já, mano Ih, ela vai dar dano em alguém Nossa senhora Dá pra atacar alguém daqui? Eu preciso dar debuff nos inimigos, galera Eita, porra Tive que espirrar, galera Vamos tacar veneno aqui Droga, deu miss Ah Mas a gente completou um bônus objetivo Mesmo dando miss Acho que era só usar uma habilidade Que dá debuff, né? Vamos vir pra cá Seguinte, esse lagarto aqui é gelo Ah lá, o fogo também dá muito dano contra gelo Eu não tinha ideia 109 99 Toma Toma choque, cuzão Aê, bloqueou Nossa, mas que os caras estão bloqueando tudo aqui Tá, vem pra cá, pra frente Nosso personagem aqui Pra gente poder proteger os ali Opa Os caras estão dando counter toda hora, mano Toda hora Roubado Beleza Beleza Vamos esperar aqui Vai apanhar, maluco O que que é isso? Toda hora bloqueia Se a gente não proteger a mulher Ela vai morrer ali Pouquíssimo dano Pouquíssimo dano Fraquíssima Vai, Valkyria Tem que ajudar a raveness Tem que ajudar a nossa querida Valkyrie Pouquíssimo dano Pouco dano Né, já tem que tentar dar dano no Nos bichos que tão voando ali Ahn Cara, eu vou botar o velho pra dor 0% 66% Vou tacar veneno aqui no meio dos grifos Será que eu acerto? Aê, envenenei os dois Perfeito Maguinho Maguinho, vem cá Fica longe deles Não, menina Ah, matou Caramba, ela matou Eu preciso pegar uma carta de buff agora Ahn Tá, vamo lá Cara Eu deveria bater nos grifos aqui Vamo vir pra cá, pra cima Toma Ha, ha, ha Muito dano, mano Ahn Posso pegar uma carta de buff aqui Não sei se vale a pena Opa Sem querer aperter aqui Eu não tenho como ir pra onde eu quiser Deixa eu vir pra cá Pronto, peguei mais mágica aqui Vai tomar choque, otário 163 148 Toma Toma lightning bolt Nossa senhora Quase matei E completei um terceiro bônus Objective Era de pegar a cartinha Boa Mata alguém Aê, matou o cara Essa batalha Essa batalha tá bem legal Mano Vai, bate no cavaleiro Nossa senhora Matou Quase matou a menina Não Caraca A menina vai morrer ali A gente precisa Que a irmã do Eden Fure ela Caramba, mano A nossa healer Quase foi morta Pelos grifos ali Nossa senhora Corre, filha Errou Não Matou Pensei que ela fosse me acertar junto Com o velho Cara Essa menina Tá tipo Muito fraca Se ela ficar aqui Ela morre Vou correr pra cá Com o nosso Mago aqui Deixa eu ver um negócio aqui O velho é gelo Carai Quem eu ataco agora Eu vou colocar um grifo Pra dormir, galera Será que eu consigo Colocar ele pra dormir? Miss Droga Ah, merda Vou usar chariote tarô Não dá Vamos embora daqui, mano Se a gente ficar ali A gente morre Ah, e ela curou Beleza A gente tem que ir pra cima agora 75 108 Toma Daqui a pouco eu mato ela Na porrada ali Ai, meu maguinho Vamos bater aqui Não, cavaleiro Aí Toma Vamos vir aqui 136 Pronto Não bate no mago, não Filho da mãe, cara Boa Matou o lagarto Curou o aliado Eles estão se curando Os amiguinhos, né Deu miss What? Ok Vai dar miss também Deu miss Vai apanhar feio Agora Caramba Os grifos Não atacaram, não? Meu Deus do céu Sério Sério que eu me stunou Grifo Tá de sacanagem, Grifo Putz Matou a Healer Tá, não matou, né Ela fica no chão Caída um tempo Eu vou levantar ela Daqui a pouco Cara, não tenho dano, mano Pra matar esse bicho Consigo botar esse lagarto Pra dormir Boa Lagarto dormiu Eu preciso de novas skills de dano Com meu mago Putz Ressar a menina Só que ela vai Ela vai morrer Ela tá tipo Com a vida baixa Ela vai morrer daqui a pouco Tá, vamos lá A melhor coisa Que a gente faz aqui É matar Essa menina aqui, né 179 279 Caraca Ela vai ficar com a vida Muito baixa Nossa Ela não morreu, cara Eu preciso matar Esse bicho aqui Esse bicho não pode ficar batendo Na minha Healer Bate, maluco Vou bater nesse daqui agora Ah, Denise, cara Não Sacanagem, velho Vai, dá um tiro no mago Perfeito Matou o maguinho deles E pegou dano físico Boa, mata Aê, matou os dois grifos Matou um deles Obda O que eles fizeram com você? Vai pra casa agora Ninguém machuca a minha preciosa Obda E se safa com isso Eu não vou esquecer Do que você fez Então a gente não mata os grifos do velho Eles vão embora Eles dois foram embora? O que? O que? O que? Era só derrotar um deles Que o velho ia embora? Cara, eu não tinha ideia Que isso ia acontecer Pensei que a gente tinha que matar Os... Os bichos dele Beleza Olha só Tão fácil assim? Pensei que a gente ia ter que derrotar o... O velho e os bichos dele Beleza Seguinte O nosso mago pode usar Acho que qualquer skill Não pode? Vento Terra Pode usar qualquer um Água Gelo Divine Não, divine não Ele pode usar trevas Beleza Poison eu vou deixar Sleep eu vou deixar São os melhores na moral, cara Poison e sleep são os melhores Eu vou largar do jeito que tá, mano Eu acho que o mago pode usar qualquer coisa Independente do elemento dele É claro, né Acho que o elemento só serve pra ele ter defesa Contra a magia Vamos pra... Balmamusa Vambora Conseguir um ataque com 100% de precisão E obter uma buff card Deixa eu ver o que que tem aqui O velho não vai tá aqui, não O velho que fugiu Ninguém tem nome aqui? Nenhum personagem aqui tem nome? Tipo, a gente vai... Ah, a gente vai fazer a revolta, né? Será que eles são os mineiros? Vai entender Ah... Tem como dar deploy mais um? Ah, tem como Nove Beleza Beleza Ah... O Kaspar não vai vir Porque ele é o Warrior E a gente já tem Bastante melee aqui Vamos embora, galera Temos dois healers agora Vamos incitar a revolta dos mineiros aqui Chegamos Caralho, olha a gangue, mano Nenhumano da Quem? Quem está aí? Rebeldes Estamos sob ataque As armas Já começa a porradaria? Caramba Vambora Subato Vambora Vai lá Valkyria Cara, eu vou rushar aqui, galera Vai lá Deixa ele rushar Vou rushar com ele depois O Maguinho Vem pra cá Pra frente Quando eu estiver perto De atacar Nossa, os inimigos Estão numa posição Bem ruim, né? Caramba Eu esqueci de trocar as magias Do Cornel Não deu Ele está com Steel Fire Deixa eu ver os elementos aqui Vento 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 Berserk Aê, mano Nossa, vamos rushar aqui Vou tacar o personagem principal no meio deles Pra porradaria comer Meditate Meditate Um bônus Acabou a chuva Acabou a chuva, né? Não, não acabou a chuva Não Cara, eu vou usar uma daquelas ervinhas Magic Leaf Pronto Enchi o meu MP Enchi o meu MP Tem pra cá Pra baixo Uma boletita de fogo Uma boletita de fogo Um raiozito 64 Irmão Toma Deixar de ser filha da puta Cara, eu vou pegar esse crítico aqui Nossa, eu vou dar muito dano Pra esse meu personagem Berserk Olha lá Olha como ele é idiota O... Ele vai lá pra frente Apanha de todo mundo Por isso que eu tive dificuldade De manter ele vivo Toma Ah, bloqueei Ah, droga Vamos pra cá Uhum Vamos lá Aham Rapaz Só tem filha da puta aqui, mano Uhum Eu vou finalizar aquele cara lá Um tornado Vai morrer Vamos lá Nossa Vou dar muito dano Pena que eu vou dar dano No meu amiguinho Vai apanhar Oh, ele tem 400 de vida Nossa Mas tu vai apanhar, maluco Não tô nem aí, galera Ou eu bato Putz Eu vou ter que bater nele também Desculpa aí Matei uma Quase matei o outro Foi mal Foi mal Foi mal Personagem Wast Não tem problema não Noventa e dois Vou executar ele com especial Pronto Pronto, acabou Será que esse arqueiro Vai matar o meu amiguinho aqui Ah não Ele atirou lá em cima Deu sorte aí O aliado ali Que apanhou Boa, matou Aê Tá vindo uns itens bons Mercurial file Inferior ore Nossa Tá vindo um item bom Que habilidade é essa aqui Nossa senhora Vamos matar essa mulher aqui Cacete Caralho O cavaleiro é muito forte Mano Ahn Cadê Eu preciso curar alguém Pronto Curei o retardado ali Não vai morrer mais agora Vem aqui pra cima Ahn Tá morrendo Sem de dano Cara, vai tomar Quase morreu, hein Morreu de sorte Esse cara aqui Vamos vir aqui Pegar o buff de dano 166 316 Toma Aquele ali Se ele bater em alguém Ele vai tomar Ah não Ele bateu na maga Se ele tivesse batido Em algum outro bicho Ele morria Vamos lá Nossa Berserk Vai acertar Todo mundo Cara Sério Pera aí Não dá Não dá Galera O Berserk É legal de usar Mas Tem que ser sozinho Depois eu vou recrutar Uns personagens De longo alcance Uns magos Mais fortes E vou usar O Berserk Sozinho Senão ele não consegue Atacar Porque senão Ele mata Os aliados dele Óper Ó Achei um minério Ahn Não dá Não dá pra chegar Aqui Dá Joia do Avatar Nossa Tem muita coisa Vindo aqui Muito loot Bom Ahn Cura Você 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 Cura você Vai Pronto Morreu Acabou a missão Caramba Nós temos Nós temos Nós temos Um tempo Antes do suporte Chegar Não dá pra falar Com todo mundo A gente precisa De um grupo Que possa servir Como nossos Arautos Precisa De uns Agitadores Então Ae Tamo aqui Com os mineiros Só tem velho Vocês estão Surdos Não viemos Aqui Não viemos Todo esse caminho Até aqui Pra ficar ouvindo Suas Coisas Sem sentido Nós ou somos Inimigo Ou vocês Se levaram Vocês Se deixaram Levar Tanto com Seus mestres Galgastani Que se esqueceram Disso Não é hora Pra ter Rancor Vice Devemos Ouvi-los Suponhamos Que lutemos E ai O que Conflito Vai trazer Só mais Sofrimento Pelo menos Aqui Os ventos Da guerra Não uivam Nas nossas Orelhas E nossos Estômagos Não Não Roncam Abrigo Comida Vocês Vocês Desfrutam De todas As luxuras De um Gado Mas vocês Não querem Ser livres Viver Como Homens Vocês São Wollisters Cadê Seu Orgulho Caralho Velha Da puta Saia Do mesmo Jeito Que Você Veio Deixe Nos Viver Nossas Vidas Em Paz Hoje É a Resistência Amanhã Sabe lá Quem Vai Ser Vocês Todos Falam A Mesma Coisa Meu Filho Falava Igualzinho Você A guerra Levou Ele Seis Meses Atrás A sua Violência Vai Trazê-lo De volta Caralho Mano Pessoal Daqui É escravo Mesmo Não Queremos Tomar Partido Na sua Luta Vocês Estão Destinados A Falhar Não Adianta Galgastania É Muito Poderosa Muito Poderosa Vocês Podem Ser Heróis Mas O Orgulho Vem Antes Da Queda Perdoe-me Perdoe-me A demora Podemos ter Uma pequena Conversa Ah Ele vai Conversar Com a gente Agora Ele vai Ajudar A gente A convencer Os velhos Os velhos Careca Brocha Que não Quer lutar Eu ouvi Sua Conversa Essas Pessoas Não São Fácil De Convencer Não Importa Eu temia Que fosse Chegar A Isso Bugou a Legenda Porra Me Escute Tem algo Que você Precisa Fazer Você Precisa Matar Todos Não Poupar Nenhum Como Assim Que isso Vai Bugou O diálogo Bugou Jogo Mano O diálogo Bugou Galera Não sei o que fazer Meu Deus Do Céu Tive que esquipar Galera Basicamente O rei Falou Que se eles Se recusarem Era pra Matar Todo Mundo Caramba O São Leonar Não Quer Você Não Pode Você Não Pode Estar Falando Sério Você Vai Nos Ordenar Matar Nos Próprio Povo Acalme-se Leonar Você Tem uma Cabeça Boa Sobre Seus Ombros Considere A Situação Se tivermos Que derrotar Galgastan Os Orden Precisam Estar Unidos Como Nunca Eles Eles Querem Fazer Pensar Que foram Os Galgastani Que mataram Aqueles Escravos Não Nós Para que O nosso Povo Fique Revoltado Cabeça E assim, não é isso? Denan e os outros não vão fazer isso. Cara, não vou fazer isso, não. Você lidará com isso quando a hora chegar. Mano, o Duque é filha da puta, cara. Você tá comigo, então? É o único jeito, o futuro do nosso povo depende disso. Não. Pare com essa loucura. Pare com essa loucura. Que virtude pode haver em tomar vidas inocentes? Você é muito jovem, seu coração é pristido. Embora você já tenha tido sua cota de sangue nas mãos. Tudo o que lhe é pedido é que suja mais ainda essas mãos. Suja de sangue pela sobrevivência, pela sua causa. Caralho, mano. Se você não pode fazer isso, você não pertence a essa batalha. Denan, fodeu, mano. A gente vai ter que lutar contra ele. Mano, o Vice vai ficar contra a gente. Fodeu. Vice, o que está esperando? O Vice vai ficar contra a gente. Mate eles, Vice. Todos os três. Ó a cara dele, mano. Que bem, que bem farão... Como é que é? Kingsman, né? O nosso próprio povo. É... Um povo que não luta pela nossa causa. Eles são melhores do que mortos. Melhores mortos do que vivos. Se é a vingança que você teme, não tema. Eles estão todos mortos. Caramba, mano. Agradeça a você por martirizá-los. Eu não acredito no que estou ouvindo. Se isso é uma piada, você tem um péssimo humor. Humor terrível. Caralho, fodeu, mano. Quieta, Kátia. Você fez piada de mim por muito tempo. Você deu... Espera aí. Você se lembra daquela lebre que eu cacei pra você, Kátia? Você deu ela pro seu irmão comer. Sem nem me agradecer. Aquela lebre era pra você. Você me fez de tolo. Você também, Denon. Você sempre me fez de tolo. Quem te deu o direito de me comandar? O duque deu tal ordem, Leonard. E você vai cumpri-la? Claro. Eu sou o seu irmão comer. Isso é o seu irmão comer. Nossa missão é seguir ordens. Eu fiz um juramento perante o duque. Perante o reino. Você chama esse banho de sangue de serviço desde quando usamos nosso próprio povo como moeda de troca? Nosso Lorde nos traiu. em pensar que eu estava disposto a dar a minha vida por aquele homem. Que tolo eu fui. Rávinis. Você foi o seu irmão comer. Eu nunca pensei que você fosse abdicar do dever, Rávinis. Em quebrar a fé com seu senhor e o reino. Fudeu, mano. Eu não quebrei nenhuma fé. Eu renunciei o duque. Eu renunciei todos vocês. Eu sempre esperei ter você ao meu lado no dia que o Wallester ganhasse sua liberdade. Caramba, mano. Mas se homens do nosso próprio sangue não ficarem... vão ficar contra nós, por que eu deveria respeitá-los mais do que você? Eu não sou o Wallester. Wallester descende de Galgastane. Galgastane. Meu Deus do céu. Agora o cara está falando de que a mulher não tem sangue puro. Ele não devia confiar na mulher. Como ousa. Está virando Game of Thrones. Diga-me! O que é o Galgastane? Eu quero que vocês tenham liberdade. Eu construí-me a essa cidade. Ih, mano. Falso Galgastane. Eles vão começar o massacre dos mineiros para fingir que os Galgastane massacraram os mineiros aqui. Ouça-me. Bravos guerreiros de Galgastane. Tornamos essa província... Fizemos essa província para moldar a paz que queríamos. Ainda assim, Rony e de Almorica em sua ralé... Pisaram em cima da paz. E levantaram suas espadas mais uma vez. Nós só vamos sentar aqui e esperar pela morte nos visitar. Vamos mostrar para eles o que significa Galgastane. Caraca, mano. Arranquem os Wallisters da cidade e matem todos. Não deixem ninguém vivo. Fudeu. Vice. Depois é de eles. Venha aqui. Vamos lá. Vice comigo. Deixe isso com os outros. Vamos tomar a cidade. Espere! Leonard! Vice! Meu Deus do céu. Espere, Leonard. Vice. Leonard. O que é isso, mano? Ajoelhe, Ravniss. Você late como um cão que é. Fudeu. Leonard. Leonard, não pense que você escapa do julgamento pelos seus atos. Fudeu, mano. Game of Thrones. Tretas e tetas agora. Você pode salvar seu progresso antes de começar a batalha. Ok. Caraca, mano. Que foda que tá aqui. Vou salvar aqui. Eu acho que aquele skip que eu dei no jogo não prejudicou, tá, galera? Perfumou um ataque com blá, 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 blá. Slot 10. Aí, pronto. Caramba, mano. Será que morreu alguém? Morreu a Ravniss? Não morreu, né? Não é possível. Não é possível que a Ravniss tenha morrido. Eu acho que ela não morreu, não. Vamos lá. Vamos começar. Na real, vou mudar de scout. Eu quero ver o elemento dos inimigos rapidão. Vamos ver aqui. Ahn... Raio. Raio. Vento. Raio. Raio. Fogo. Raio. Tá bom. Vamos lá. Cara, eu não sei contra o que que raio é fraco, galera. Então eu vou fazer o seguinte com esse personagem aqui. Eu vou... Colocar Dark nele. Ou Divine. Pera aí. Acho que raio é fraco contra a terra, não é? Acho que raio é fraco contra a terra. Vamos lá. Tira isso daqui. Coloca... Coloca Ice Blast nível 2. Pronto. Pra dar dano de gelo nos caras. Por que que esse velho aqui não tá... Ah, ele tá sem a Magic Leaf dele. Pronto. Coloca aqui. Ah, eu vou tirar aqui o elemento que ele tá usando, né? Vamos colocar outro elemento. Um elemento tipo neutro. Vamos colocar Dark nele. Parece ser o melhor. Pra gente fazer nessa luta aqui. Simbora. É, então a gente perdeu nossos aliados. Nós traímos o nosso duque, né? O que não era a intenção, né? Não deixe que eles machuquem o pessoal do vilarejo. Vamos defendê-los com nossas próprias vidas. Se chegar até isso. Vamos! Bando de filha da puta, galera. Só tem gente... Só tem gente ruim nesse mundo, cara. Virou um Game of Thrones, cara. Pronto. Pronto. Usamos uma folhinha mágica aqui. Eu vou vir pra cá, pra cima. Sozinho, pra esse lado aqui. Cara, que é cavaleiro. Vamos vir junto com o personagem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Sobe. Beleza. O Cornel não trigou nenhuma skill ainda, mano. Ih, cara. Eu coloquei as skills erradas. Eu sou idiota. Eu não coloquei nenhum skill nele. Eu só coloquei... As outras habilidades. Eu dei mole. Agora que eu vi, mano. Pariu, Cornel. Vamos subir. Vamos se encontrar com os inimigos ali. Eu esqueci de colocar a habilidade do... Do Runifencer ali certinho, mano. Que idiota. E aí? E aí? Sobre a habilidade do... Certo de frente. Fale a habilidade do... É preciso que você possui. Solaron! A habilidade do... Zvez. Então, pode passar a habilidade do... Fale a habilidade do... A habilidade do... Fale a habilidade do... Fale a habilidade do que você... Eu acho que o mago tem que vir pra cá, mano. Eles estão numa vantagem absurda contra a gente ali, em cima de lugares ali. Vou pegar o bônus de dano físico aqui. Ó a merda que eu fiz. Ah, eu coloquei em Stewards, sim. Coloquei a passiva, sim. Vai tomar gelo. Ah, tomou, otário. Eu pensei que eu não tinha colocado em Stewards porque é passiva, né? Não tava aparecendo ali. Nossa, nosso alado vai morrer ali. Ele foi pra um lado muito ruim ali, mano. Se fodeu, defendi. O Berserk deles é burro. Vem pra cima da gente e se fodeu. Vai tomar martelada aqui. Focar aqueles inimigos ali, mano. São os melhores pra gente macetar agora. Não tem porque subir, não. Vou ficar aqui de boa. Nossa, que cenário ruim, galera. De baixo pra cima. Tá, agora dá pra lutar. 82 o meteoro, 60. Vamos colocar esse cara pra dormir. 70%. Me escuta que pariu. Você errou, mano. Sacalagem. Aí, deu bastante dano. Se eu tivesse acertado ele com o Sleeve, não iam precisar bater nele. Ae, bufei. Ah, droga. Um defendeu, mano. Ah, filho da mãe. Me bufa. Vai tomar uma machadada, puta. Toma. Vou descer pro amiguinho bater. Bater nesse cara aqui. Uhum. Curo maguinho. Corre pra cá. Corre pra cá. Vem pra cá. Taca meteoro nesse filho da puta aqui. Nossa, o meteoro dá muito pouco dano. Uhum. Vou subir aqui, mano. Bater nesse inimigos aqui. E aí. Curo. 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 Ganhei uma habilidade especial ali Cara, eu vou subir aqui Vai tomar Arruination, cuzão 300 e pouco Agora que os personagens ganharam especialzinhos, nós estamos usando toda hora Nossa, até o counter dá crítica Boa, cura o cara, GG Doce de vida, não precisa nem usar especial, toma Ok, vem pra cá Que bufa Vai, não dá pra sentar o cara aqui em cima O que é que é que é que eu vou fazer O que é que é que é que eu vou fazer uma escada ali, mano. Eu devia ter mandado alguém pra curar eles. Ah, droga. Deu o Barry, filha da puta. Errou. Acertou o caixotinho. Ahn... Vai ter que ser aqui mesmo, bater. Vai tomar Ruination. Nossa, vem pra cá. Cerca ela pra ela não andar. Ela vai ter que andar agora, né? Ali ela não consegue ficar. Tá, ali ela não consegue. Bate. Esse personagem ainda não tem um especial de machado, né? Tua uma crítica, o cuzão. Ih, vou tomar uma porrada agora. Defendeu. Morreu. 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 Tremendo um shot Vai errar Será? Acerta ou erra? Putz, nem atidou Tomar nas costas aqui a porrada Correu Nossa, mas a IA do jogo podia... Ela podia atacar o meu personagem Ela preferiu atacar o outro Tipo, que idiota Vai morrer Nossa, que habilidade roubada, mano Pegar o loot aqui Cura alguém, médica Boa, curou a menininha ali Olha, ganhou um especial de machado Meu Deus Para de drenar a vida da gente Correu Vai drenar a vida da gente Filha da puta A ver se não morre Hum, vamos embora Para cima deles Só sobrou um cara lá em cima, mano Que tamanho, cara Sempre tem um, né Vai tomar, filha da puta Tomar esse blast Passa Aê, prisão de gelo Por que todas as habilidades físicas são... Tipo, ataque de gelo A mace do cavaleiro A machadada desse personagem aqui é de gelo Estranho, né Morreu Aê, acabou, galera Libertamos os mineiros Salvamos todo mundo Aê, acabou, galera A próxima será a sua vez Eu vou matá-lo com as minhas próprias mãos Eu juro Vai se falando Que isso, mano A sangue em minhas mãos Até quando Isso ficará em meu coração Mano Caramba, galera A cidade inteira destruída Os mineirinhos, coitados Vou salvar Esse é o capítulo 2 Agora É o capítulo 3 Seu Ki-Kyó foi na cidade de Kori Ta-Ni-Jóo. Além disso, os avanços de Uol-Stra foram aumentados. Agora, os avanços são cerca de 3 vezes. Kori Ta-Ni-Jóo-Kanra-Kanra-Kanra-Kanra-Kanra-Kanra-Kanra. Naquela época, o Denim se tornou um líder de perseguição. Ele se tornou em seu cabelo. O Denim se tornou em seu poder. O Denim se tornou em Minato-machi Ashton. Mano, os dois reinos conseguiram o que queriam. E a gente foi jogado de lado. Não fica se culpando. A gente fez tudo o que pôde. Eu não fiz nada. Eu não pude salvá-los. E se nós fôssemos embora desse lugar? Navegássemos o mais longe possível. Nunca olhássemos para trás. Nós passamos por tudo isso. Precisamos vingá-los. Nosso pai precisa ser vingado. Além do mais, como poderíamos deixar as coisas do jeito que estão? Nós devemos isso para aqueles que morreram em Bauma Musa. Não dá para deixar tudo do jeito que está. Olha lá, chegou a asinha. O que? De novo? De novo? De novo nisso? Para de descansar e dar uma olhada nisso aqui. Quanto mais impaciente fica o Duque, mais valioso você fica. 30 mil. Caramba! Nossa recompensa está alta. É muito louco. Isso não é como nós somos criminosos. Nós somos criminosos. Caramba, mano. Agora o mundo inteiro acha que a gente é criminoso por causa do Duque. Justiça e guerra fazem companhia uma outra. No calor da batalha, todos são criminosos e inocentes. Em algum sentido, os vitoriosos decidem qual será o jeito que o mundo terá. O caminho do mundo. O caminho do mundo. Como eu perdi, como eu falhei em Bauma Musa, em Bauma Musa, eu sou um criminoso por causa disso. Não tem que ganhar. O caminho é suficiente. Eu vou sair. Isso é mais do que motivo para ficar no lado vencedor. Chega disso. Vamos embora. A gente tem que ir. E para onde? O exército de Wallester está se reunindo a sudoeste de Burna Massif. Nessa merda. Eu não vou tentar ler o nome disso, não. É claro, o Galgastan não tem chance de repelir a rebelião. Não agora. A resistência. É isso mesmo, você acertou. Os dias de Balbatos estão contados. Eu ousaria dizer que a vitória de Wallester está no ar. De qualquer forma, nós vamos continuar fora da lei. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Mais do que motivo para continuar andando. Alguma coisa precisa ser feita. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É claro, o Lancelot vai nos ajudar. Eu tenho certeza. Será? Entendi. Vamos lá. Então vamos. Não há nada a ser feito nesse lugar miserável. Nesse lugar... Devastado. Caramba, galera. Cacetada. Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. Obrigado por terem assistido. Tiny Mouth Hill fica bem aqui. No próximo vídeo a gente vai arregaçar tudo. A gente vai vir pra cá, vai vir pra cá, vai vir pra cá, vai vir pra cá. Vai comer o rabo de todo mundo no meio do caminho, beleza? Obrigado por terem assistido. E... Falou o capítulo 2, mano. Caralho, virou Game of Thrones isso aqui.